Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Infinite Warfare, dessa vez pra eu finalmente dar a minha opinião sobre a versão final do jogo né, já fazem aí mais de duas semanas que o game foi lançado, estamos entrando agora na terceira semana de lançamento do jogo e na época da beta né, logo depois que a beta terminou eu fiz dois vídeos, um falando sobre as qualidades e outro falando sobre os problemas do Infinite Warfare, agora eu quero fazer um vídeo pra comentar o que eu tenho achado do game pós o seu lançamento né, o que realmente melhorou, o que precisa ser melhorado e coisas do gênero Eu novamente vou começar falando o que eu comecei falando no meu vídeo de qualidades do Infinite Warfare, é que eu tenho me divertido, quem me acompanha no Twitter, nas lives e etc, já deve ter notado que eu tenho jogado bastante o jogo Eu tenho feito lives com frequência jogando, eu tenho feito vários tweets a respeito do jogo, postado videozinhos ali de 30 segundos, 1 minuto, às vezes no Twitter mostrando alguma jogada ou alguma coisa interessante que aconteceu Enfim, eu tenho estado ativo dentro do Infinite Warfare porque eu tenho me divertido, se eu não estivesse gostando do game, eu não estaria jogando, eu não estaria praticamente Prestige 2 como eu já estou Coisa que eu levei até janeiro pra conseguir no COD Ghosts, por exemplo, que é um COD que vocês sabem, não me agrada tanto Então, até o momento, o Infinite Warfare pra mim tem sido um COD que me surpreendeu bastante, ele superou minhas expectativas até agora E é claro que ainda é começo, ainda a gente tá um pouco naquela fase de lua de mel né, sempre que lança um COD novo você tem esse período inicial de que você tá curtindo, tá jogando e tal Então eu não posso falar que, não sei se de repente mês que vem eu já vou estar enjoado ou algo assim, mas eu garanto pra vocês que até o momento tem me divertido bastante O Time to Kill, que foi algo que muita gente tava reclamando na beta, principalmente no primeiro final de semana da beta, melhorou bastante da beta pra versão final, certo? Tá bem mais constante, acontece muito menos de você ter aquela insta-death né, tipo você vira um corner, toma um tiro ali e você morre instantâneo sem ter tempo de reação Acontece bem menos e quando acontece, parece ser um problema realmente do netcode do game né, como eu falei no meu vídeo da beta, ele parece ter algum problema de lag compensation de vez em quando e tal E que por mais que tenha melhorado da beta pra versão final, ainda acontece em alguns lobbies, tem umas partidas que você simplesmente percebe que a sua conexão não bateu com a conexão do lobby E aí são partidas em que pode acontecer sim esses insta-kills súbitos, tá ligado? Mas o Time to Kill de uma forma geral não tem mais me incomodado tanto, não é algo que eu tô recorreramente percebendo que tem sido um pé no saco pra mim Que tem feito eu perder uma gunfight ou algo assim, não, tá bem decente pra ser bem sincero O respawn, que foi minha maior reclamação pra época da beta, ele não só deu uma melhorada principalmente nos mapas da beta, certo? Como eu acho que eu me readaptei a ele né, porque eu já falei isso diversas vezes e isso é um fato O respawn da Infinity Ward é diferente do respawn da Treyarch né, se você pega e compara o sistema de respawn do Black Ops 3 Que é o COD mais recente, com o sistema de respawn do Infinite Warfare, tem diferenças grandes O respawn da Infinity Ward não vira com facilidade, é muito mais fácil você fazer um Spawn Trap, é muito mais fácil você prever aonde o inimigo vai nascer E isso não é de agora, isso sempre foi assim, no MW1, no MW2, no MW3, no próprio Ghosts né Então, por isso que é mais comum você ver no Infinite Warfare, umas partidas de TDM com um cara que joga muito bem fazendo 40, 45, às vezes 50 kills num TDM Do que você ver isso no Black Ops 3, no Black Ops 3 era mais difícil você fazer mais kills, porque o Spawn virava com mais facilidade Consequentemente, é mais difícil de você prever onde o inimigo vai nascer e também, se o Spawn vira, você tem que fazer todo o percurso inverso do mapa Pra chegar no novo spawn do inimigo, certo? Você perde tempo com isso, kills rolam, você mata menos, é uma consequência Então você pode notar, se você pega um lobby no Infinite Warfare com um cara que joga bem, ele geralmente mata mais Do que se você pegasse um lobby com um cara que joga bem no Black Ops 3, é claro que isso não é uma regra, mas pra mim é bem nítido que isso acontece Passa muito pelo respawn, então, de uma forma geral, o respawn da Infinity Ward, você tem que se adaptar a ele Da mesma forma que se você é mais adaptado ao da Infinity Ward, você vai ter que se adaptar ao da Treyarch Quando sair o próximo jogo dela de 2018, ou quando você voltar pro Black Ops 3, eles funcionam de forma muito diferente E esse papo de adaptação é muito importante, porque isso passa muito pelo você gostar ou não do jogo Se você der uma chance pro jogo, se você tentar se adaptar à forma como ele funciona Jogando ele alguns dias e tentando entender o respawn, tentando entender como as armas funcionam Tentando entender o momento certo de entrar numa gunfight, de sair, de usar uma habilidade que favorece o seu modo de jogo Porque isso é muito importante no Infinite Warfare com esse monte de habilidades e traits, etc Tem muita coisa que você pode montar ali pra beneficiar a forma como você joga, certo? Se você der essa chance, você tentar aprender de verdade como o jogo funciona Talvez você goste mais do jogo Isso pra mim foi muito nítido na beta, porque no primeiro final de semana Eu, ok, tava jogando, tava conhecendo o game e tal E o segundo final de semana pra mim foi muito melhor do que o primeiro Não só porque eles melhoraram a conexão, mas porque eu já tinha entendido Eu já tinha jogado uma vez, eu já tinha entendido como é que funciona um pouco o respawn Já tava me readaptando e etc Foi por isso, inclusive, que eu esperei os dois finais de semana pra fazer aqueles vídeos, né? Falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos Uma vez que você se adapta ao jogo, que você entende como funciona os sistemas centrais da gameplay Você consegue jogar muito melhor e aproveitar muito mais E avaliar de uma forma muito mais coerente e precisa o quão bom ou ruim o jogo é pra você, certo? Então, de uma forma geral, o Time to Kill e o respawn, que muita gente reclamou na época da beta Não tem me incomodado tanto É claro que você tem que ter na sua cabeça que o Time to Kill é mais rápido do que o do Black Ops 3 Que o da Treyarch Então você morre rápido, mata rápido É assim que funciona A Infinity Ward sempre foi assim Mas não tá igual Ghosts, por exemplo Bem longe disso, certo? E o respawn realmente foi melhorado Acontece ainda de você nascer muito próximo de um adversário Mas é com menos frequência E como eu falei, o momento que você se adapta e você entende como o respawn funciona E você conhece os mapas Isso é muito importante, conhecimento de mapa é muito importante pra você entender os respawns Você percebe que dá pra você se adaptar de uma forma rápida até A forma de como o spawn da Infinity Ward funciona, certo? O número de snipers diminuiu muito Como vocês sabem, teve um patch antes do jogo lançar Com várias atualizações referentes ao que passaram de feedback pra eles na beta E as snipers foram bastante nerfadas Então ainda tem snipers, é claro Eu diria até que mais do que eu encontrava no Black Ops 3 Mas tá num nível dentro dos padrões, entende? Tipo, não tá nada absurdo como tava na beta Que todo lobby você encontrava dois ou três caras usando snipers E dando quickscopes na sua cara De uma forma muito fácil Realmente agora eu acho que eles colocaram as snipers num nível de balanço O ideal junto com as outras armas Então ainda dá pra você usar, elas ainda são boas Mas não tá como na beta, não tá aquele festival de snipers Então isso eu sei que incomodava muita gente Também não tá mais presente na versão final Inclusive falando sobre as armas O feeling delas continua muito bom Isso foi algo que eu elogiei bastante na época da beta Eu gostei muito do feeling Eu acho que elas, apesar de a gente ter poucas armas A gente tem uma diferenciação bem grande entre elas Isso foi um ponto que me desapontou A gente tem poucas armas Tipo, cinco assaltes Cinco SMGs, se eu não me engano Sem contar as armas clássicas Se for contar as armas clássicas São tipo, sete assaltes Seis SMGs Tem uma shotgun a mais Uma sniper a mais Mas enfim São menos armas do que a gente tá acostumado dentro de um COD Só que aí as variantes entram no sistema Então geralmente a variante épica de todas as armas É bem diferente do que a versão normal E ela conta quase como uma arma única Por exemplo, a Volk Que é a última assault rifle Que é tipo uma AK-47 do futuro A variante épica dela Transforma ela numa single fire Não tem nenhuma assault rifle single fire Tirando a M1 Garand Que é uma arma clássica Nesse jogo Né, então Digamos que a variante épica da Volk É uma arma completamente diferente Do que a Volk original Ela mata com dois tiros E etc Sabe Então tem várias armas Que são outras armas Nas suas variantes épicas Então acho que é por isso que Eles colocaram um número menor de armas Só que aí também entra O problema de que É lento pegar essas variantes Essa parte de variantes Eu tô achando ruim e bom ao mesmo tempo Por quê? Porque é muito lento Né, de você pegar os salvages Pra você alcançar a variante que você quer Inclusive eles aumentaram o preço das variantes épicas Era 3.500 na beta Agora é 4.000 pra você comprar uma variante épica Tá Só que ao mesmo tempo que é lento Esse sistema de você correr atrás de uma arma De você focar Eu quero essa arma aqui E vou juntar salvage até pegar ela Te dá aquela sensação de você tá batalhando por algo dentro do game E eu particularmente gosto disso Sabe Tipo Porra, eu quero aquilo Eu vou jogar até eu pegar aquilo Isso é legal O problema é que é muito lento Tem muitas armas Você vai demorar pra pegar Sei lá Umas 3 variantes épicas Através de salvage Tá ligado Tipo Eu percebi que quando você chega nos últimos levels Tipo level 40 Entre o level 40 e o level 50 Do seu time de missão Você começa a ganhar bastante salvage É ali onde ficam os maiores bônus de salvage Pelo menos eu Quando tava entre o level 40 e o 50 dos Wolverines Que é o primeiro time Tava ganhando sempre tipo 200 250 150 de salvage Com frequência ali Foi ali onde você pega muito salvage Então Você tem que upar bastante o seu time de missão Pra começar a ganhar Uma quantidade decente de salvages E aí consequentemente pegar Né A variante que você quer Se você tiver sorte no supply drops Melhor ainda Porque você pode não só tirar a variante que você quer Como você pode também tirar Uma variante que estaria no meio do caminho Até você chegar na que você quer Ou tirar uma quantidade de bônus de salvages Pra te ajudar nessa empreitada Então assim O sistema de você craftar as armas em si É legal por esse lado Por você estar batalhando Pra chegar em alguma coisa Eu como eu disse gosto Pode ser que você não goste Mas me agrada Só que ele é ruim Pelo fato de que ele ainda é muito lento Ele é um sistema muito demorado Pra você conseguir etc Você tem que jogar bastante mesmo Certo? Mas Uma coisa que eu acho que tem me cativado muito nesse jogo É a velocidade dele Eu gosto muito de FPS rápido De FPS frenético e etc E é tudo que esse jogo é Ele tem o sistema de movimentos muito semelhante ao do Black Ops 3 Inclusive ele é até digamos que Mais fraco que o do Black Ops 3 O Double Jump é menor e tal Mas Ele é mais rápido do que o Black Ops 3 Não só por conta do Time to Kill Como também por conta do sistema de spawn Como eu falei O spawn vira mais devagar Mais devagar não De forma mais difícil Então você prevê o spawn do inimigo De forma mais fácil Consequentemente Você tá na ação por mais tempo Ou seja O jogo fica mais rápido pra você Você tem que se movimentar mais Você tem que entrar em gunfights com mais frequência Então A velocidade do game Pra mim tem sido muito cativante Eu tenho gostado bastante Só que aqui pode ser o problema pra outros Tem muita gente que não gosta Dessa velocidade toda Que o COD tem hoje em dia Porque o COD sempre foi um FPS rápido Mas Hoje Quando eu vou jogar o COD 4 Eu me sinto Meu Deus Eu me sinto muito lento Porque eu tô tão acostumado agora com o COD W Que quando eu vou jogar o COD 4 Remastered Eu me sinto Caramba Tipo Tá muito devagar isso aqui Apesar de que ainda é rápido O COD é um FPS rápido Sempre foi Né Mas é que esses novos são tão mais rápidos Que Dá uma diferença Você sente o back Quando você volta pra um COD Pé no chão Ainda mais o COD 4 Que é o mais Digamos que primário Desses CODs Pé no chão Né Então O que é legal pra mim Nesse caso A velocidade alucinante do jogo Pode ser problema pra outros Né Aí vai muito do ponto Pessoal Do ponto de vista de cada um Mas isso eu tenho Eu tenho curtido Bastante Certo E isso tem feito Eu me divertir com o jogo Eu pra ser bem sincero Tenho jogado relativamente bem O game E isso obviamente Influencia O quanto eu tô gostando dele ou não Não tem como negar Que isso ajuda Se você tá jogando mal um jogo Morrendo muito Não conseguindo fazer nada direito Se você entra E fica tipo Negativo Double negativo E tal Você Você não vai gostar Daquela experiência Ninguém gosta de ficar Morrendo o tempo todo É aí que eu falo Que entra o ponto De você dar uma chance Pro jogo Você tem que Avaliar o jogo Jogando mal E jogando bem Eu acho que Isso é muito importante Porque você consegue Ter uma experiência completa Do que aquele jogo Pode te proporcionar Nos dois momentos Nos dois sentidos Certo Então Eu considero que eu tenho Eu comecei muito bem Jogando esse jogo E isso me influencia A gostar do game Mas se eu tô jogando bem É porque eu Consequentemente Também tô gostando do game Eu acho que uma coisa Tá ligada a outra Se é que vocês me entendem Você só vai jogar um jogo bem Se aquilo que você tá jogando Te agrada Se você sente prazer Em jogar aquilo Você tá jogando Porque você quer jogar Senão Você não vai jogar bem Você vai Enfim Simplesmente Só passar raiva Então eu acho que uma coisa Tá ligada a outra Eu gostar do game Estar gostando do game Me faz jogar bem E eu jogar bem Me faz gostar mais ainda do game Acho que são duas coisas amarradas Então assim Como eu falei Caras Eu tenho me divertido E esse é um vídeo bem sincero Que eu tô fazendo aqui pra vocês E eu sei que muita gente Às vezes tem dificuldade De aceitar isso Porque A expectativa pra esse COD Era muito baixa E assim Eu não tenho a menor dúvida Que ele já é Bem melhor do que o último trabalho Da Infinite Ward O Call of Duty Ghosts O que não era difícil Sejamos bem sinceros Se esse COD vai durar E se eles vão conseguir Manter ele Relevante E interessante Durante os próximos meses Aí Só o tempo vai dizer Porque essa é uma tarefa Muito difícil E poucos CODs conseguem Mas Eu diria que ele me surpreendeu Positivamente Pra esse começo Tá E eu tenho conseguido me divertir O que é o mais importante É por isso que eu tenho jogado tanto Tô virando Prestige Tô tweetando direto Fazendo live e tal Eu acho que dá pra notar Quando a pessoa gosta E quando a pessoa não tá curtindo tanto o jogo Então Ele tem seus problemas ainda assim Eu citei alguns aqui Se vocês acharem que eu preciso fazer um outro vídeo Falando sobre os principais problemas Eu posso até fazer Mas Muita gente tava me pedindo Um vídeo opinativo Sobre o Infinite Warfare E aqui está Eu tenho Me surpreendido E me divertido bastante com o jogo Eu quero claro Saber o que vocês acham a respeito E se vocês quiserem De repente um vídeo opinativo Sobre o COD 4 Remaster Eu também posso fazer Talvez vocês também ficariam bem surpresos Com o que eu tenho a falar Sobre aquele jogo Então é isso Se você curtiu Deixe seu like E se possível O seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais Mais E aí